E o pai já tá aí aqui enchendo a boia, minha gente, olha lá as crianças. Cadê a tua, Caí? Vai pegar a barra, vou encher? Vai encher a boia e nós tamo aqui, ó. Diva, cadê a tua boia, Diva? Eu não sei se banhar nada. Tá enchendo, ó. Nós já tamo aqui tudo reunido, minha gente, pra poder merendar, ó. Nenhum, tô brincando ali ainda. Mãe só quer um pouquinho de café, porque já tá tarde, né, mãe? Só um pico, mãe. Aí tá aqui, café da manhã. A gente vai merendar agora. Todo mundo já merendou, tá uma espalhada, ó. Aí a gente comprou coco também, olha. Tá lá na geladeira, a gente comprou 50 reais de coco. Delícia, ó. A gente pediu com bagul, é claro, né? Gente, bom dia, bom dia, bom dia, né, Brasil? Comecei a gravar pra vocês, nem comecei o vídeo. Mas, enfim, meus amores, hoje, dia 12 de setembro, é o aniversário da Lucila. Tá fazendo trintão, minha gente, trintão. E, minha gente, a gente veio com o primeiro aniversário dela aqui, no boneário Chacra, né, Chacra Boneário. Enfim, a gente veio comemorar aqui. E eu vou gravar aqui pra vocês o vlogão aí, ó. Do dia e tudo mais. Aí eu tô aqui fazendo almoço, né? Eu disse às meninas, vocês vão cuidar das crianças que eu mexo aqui na cozinha. Gente, eu não sei não como é que a pessoa que ama cozinhar igual a eu, mas a gente só gosta de cozinhar muito, entendeu? Quando é pra fazer almoço só pra mim lá em casa, eu acho ruim, eu tenho preguiça. Mas quando é assim, vai cozinhar pra todo mundo, a gente, eu sou apaixonada, entendeu? Eu gosto de cozinhar, eu sou aquela pessoa que cozinha com aquele gosto, não tem? Gente, sei lá, como é que eu tenho, até eu fico, meu Deus, como é que eu tenho tanto gosto na vida de cozinhar. Eu amo cozinhar, gente, eu amo. Mas montar amelada de batata, né? Beterraba, porque eu tava partindo em beterraba. Nós chamamos aqui, o pessoal tava ali brincando na piscina. E eu tava aqui no dia pra vocês, gente, eu faço a comida, pode deixar que eu me viro aqui. Mas vocês se virem com as crianças e depois limpa tudo. Eu faço só a comida, né? E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. A mesa tá assim, mas depois é só limpar, né, gente, ó. Já cozinhar aqui, a batata doce já tá achada e descascada, só no jeito. Vou fazer aqui a saladinha de alface com tomate. Mãe e a ravenha ali, ó. E aqui na cozinha tá assim, ó. Aqui é aquela salada, né, de beterraba, batata e cenoura. O arroz, olha o arroz, gente, olha. Esse arroz como tá lindo, olha. Eu coloquei no ninho verde porque é gostoso, temperei com cenoura, alho, pimenta. Eu coloquei bem muito tempero esse arroz. E a carne ficou assim, a carne é só um pouquinho de caldo. Porque a gente não gosta de carne com muito caldo. Aí vai utilizar o caldo pra poder fazer o... Olha a massa do cuscuz que tem em algum lugar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, minha gente, o povo tá tudo ali tomando banho na piscina, ó. Tudo se divertindo. Marquinhos vem mais nós. É linda essa vista, né? Olha que linda. Tá aí o povo, ó. A gente tá aqui. E tamo aí, todo mundo se divertindo aí. Por aqui tá assim. Eu já vi a salada, ó. Que é essa salada aqui, ó. Aqui é pra colocar o cuscuz. O cuscuz já está no fogo aqui. A final já tá quase pronto. E a outra salada tá aqui. Tá escorrendo a água. O almoço ficou pronto. Já trouxe pra cá, ó. E agora nós vai almoçar, Brasil. Show bucho. Olha só, gente. Todo mundo já almoçou. E ficou assim, olha. Todo mundo tá com bucho cheia. Não tô limpando a cozinha, que nem eu disse. Eu faço a comida e tudo, Marlin. Pra cozinha não é comigo, não. Mas não tão lá. Mãe tá ali tentando colocar na Laila pra dormir. Perna, como é que tá? Toda pintada. Mas não tá doendo. Tá pintada, mas não tá doendo. Não tá inchada, tá normal, ó. Tá pintada, mas graças a Deus não tá doendo. Mas tá, ó. Já acostumei já a olhar pra minhas pernas e ver isso aqui. Fui pintadinha. Já acostumei já, gente. E os povos brincando. Gente, Laila foi dormir. Eu trouxe o colchão pra dormir. Que a gente vai dormir aqui. Eu não sei se eu falei pra vocês. Mas a gente vai ficar pra dormir, né? Aí eu trouxe o colchão, ó. Porque as camas não dão pra todo mundo. Aí Laila tá aqui. Foi dormir, minha gente. Ó, eu coloquei o lençol porque o ventilador tá ligado. Ó o meu ventilador. Que lindo. Moderno, minha gente. Aí ele vai ficar. Fui beber água. E vai ficar pastorando em ela, né? Porque o ventilador, ó. Aí os meninos tão brincando ali ainda. E ela fica aí dormindo. E eu vou trocar de roupa pra tomar banho. Tô com a mesma roupa ainda. Vou trocar de roupa pra mim poder tomar banho. Se bem que eu vou vestir só um short. Eu vou ficar com essa brisa mesmo. Se bem que eu vou vestir pra tomar banho. Não vou tirar a brisa, né, gente? Eu vou ficar com essa brisa mesmo. Vestir só um shortinho e tomar banho. Porque eu não me molhei nem os pés ainda. Na piscina. Com frio, né? Aí agora já almocei. Então buchei. Já almocei. Já terminou de arrumar ali as coisas. Agora vamos tomar banho, né? Vamos brincar, né? Minha brincando. Aqui, ó. Vou brincar. Essa piscina ali é a mais desejada. Que normal, eu gosto de ficar essa dali. Ela não é muito profunda, não. Tem ela. E ali do lado tem a mais pequenininha, ó. A gente gosta muito de ficar nessa daí. Sempre fica nessa, aliás. Aí tá aqui. Então vou trocar o short agora. Tá bom a calça pra gente? Eu trouxe duas bolsas, né? Essa sacola aqui é a rede. Eu trouxe a rede. Caso precisasse armar, né? Ela tá com a corda e pulta a rede, ó. Eu trouxe uma bolsa com as roupas. De usar normal, né? No nosso dia. E trouxe a roupa de usar. Separar de usar. Quem tá usando o aniversário. Eu trouxe separado. Essa daqui a gente vai usar no aniversário. E essa é a que a gente vai usar agora, né? E agora eu vou vestir o short. Depois de muito tempo. Já vesti o short, minha gente. Tá toda de short. Aí eu pintei o cabelo. Tava todo cheio de poeira. Meu cabelo do caminho. E embolado, embruçado, minha gente. Tá aqui. Mas eu pintei, né? Tá todo pinteadinho, ó. E agora vamos tomar banho. Vamos botar o cabelo. Pra ser como era do cacheado. Aqui assim. Vamos tomar banho. Minha Lucida tá aí mardiva. Olha. Maixei no celular. E nós vamos tomar banho, ó. O tobogã, gente. Eu amo o tobogã. Entendeu? Não é nem tanto as piscinas. É mais o tobogã. Entendeu? Mais uma cor desse. Mas o chão mesmo, minha gente. Tá certo? Não pega, não. Vamos lá. Tá bom. Não pega, não pega, não pega, não pega. Eu tô aqui, ó. Aquilo que eu já tô. Tô comendo goiaba. Tava brincando na piscina. Brinquei, brinquei. Eu disse, não, não quer tomar banho mais, não. De jeito nenhum. Eu vou me aquietar agora. O José foi dormir, ó. No meu lar, ele se acordou. Ele foi dormir. Viste essa blusa mesmo. Essa blusa é minha, né? Conheci em todo canto. Viste nele. A linha já se acordou. Tá lá fora brincando. E já são quatro horas. Já fizemos espetinho pra assar. Já retemos bocador docinho. As lembrancinhas e tudo mais, hein? Vai sair detalhada cada coisinha do aniversário no canal de Aninha, tá bom? Eu tô gravando aqui pra vocês mais só o dia. Como tá sendo nosso dia. E, deixa eu ver. Aí as minhas tão lançando carne também. Vizeram espetinho. Só que ainda começou a assar os espetinhos. Ainda não, né? Aí elas tão fritando carne. Eu tirei o short deste outro. Porque eu não vou mais tomar banho, não, gente. Eu não vou mais, não. Agora eu quero descansar. Descansar. Tô cansada. Acabei já voltando a ser cacheada de novo. Chifrinha aqui. É daqui. E é isso. Eles tão ali conversando e mexendo no negócio de comer. Porque eu não sou um besta. E, ó. Todo mundo vai sair da piscina. O José foi dormir. Caio também saiu da piscina. E eles tão ali conversando comendo. Aqui na casa de uma amiga. E ela tem um monte de planta. Ela me deu umas mudas de planta. Menina, mas que é cheio de planta. Aqui é planta, ó. Parece que é folha, né? E caiu, ó. Mas não é né planta, minha gente. Olha. Ela tem planta de todo jeito, olha. Tem rosa. Tem de tudo. Ela me deu um rasinho desse aqui. Foi aquela que me deu. Eu até mostrei pra vocês. Tá lá em casa. O jarrinho, o jarrão, não. Um negocinho desse. Tem uma rosa dentro. Esse aqui, ó. Tem muita planta aqui, minha gente. Olha. Olha. Fala aqueles negócios que eu não sei que meu nome tá vendo. Um monte de planta, gente. Cara, que tu, ó. Gente, que coisa linda, olha. Tem muita coisa aqui. Olha. Aí eu vou levar uma muda de planta pra me plantar lá em casa, se Deus quiser, olha. Olha isso. Que linda. Olha, minha gente. Que coisa. Tem pimenta também, ó. Um monte de coisa que tem aqui de planta, ó. E eu sei que você está bem. E eu sei que você está bem. E eu sei que você está bem. Minha gente, nós já cheguei aqui. Todo mundo pegou planta lá. Ó, a de diva. Peguei banana também. Tá aqui os pés de banana, ó. Tá aqui embaixo. Pés de banana. Peguei dois. Ih, minha gente. Tem até um pé de morango. Olha o pézinho de morango. Ela disse que pega, olha. Olha que coisa linda. Eu vou dar um zelo nesse pé de banana. Banana não, de morango. Para não morrer. Aliás, em tudinho, gente. Olha que lindas. Olha. Cheguei em casa. Eu vou plantar tudinho amanhã, meu gente. Tudo em muita planta, ó. Todo mundo pegou planta, ó. Aqui é para nós dividir. Porque essa aqui vem no vaso. É rosa também, ó. Um monte de rosa, ó. Eu vou marcar o meu perigo. Vai marcar até os pedimentos. O que você está marcando aí as plantas? Olha, minha gente. Olha, minha gente. Tá marcando tudinho, minha gente, ó. E já está quase de noite. Nós estamos aqui. Já começaram a reitar as cores do aniversário. Minhas plantinhas tainhas plantas. Corra mais linda, ó. Já é de noite. Onde é que nós coloquei mais roupa? Já é de noite, minha gente. Olha que vixe. Noite não. Quase de noite. Aqui não dá para ver na câmera. Mas está quase de noite. E foi maravilhoso o dia aqui, né? Não engrandar assim tanto para vocês não. Mas foi maravilhoso, ó. E é cheio de planta também, ó. Minhas plantinhas lindas, maravilhosas. Amanhã mesmo, se Deus quiser, eu vou ajeitar. Olha, agora eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. Vou fazer esse produto aqui. Sabe nadar. Aqui está tomando banho, ó. Vou fazer esse produto aqui de mim para lavar meus cabelos. Dá um jeito nesses cabelos, ó. E aqui é lindo, cheio de planta. Olha essas dali. Eu sou louca para um pé de planta desse ali. É porque disse que para ele poder pegar, tem que estar sem nenhum flor, né? E esse lado daqui que, olha, lá dentro também levar, né? Tem que estar sem nenhum flor. Aqui é lindo, ó. Lindo, minha gente. Lindo mesmo, ó. Pé do mamão. E agora a gente vai se organizar, ó. Para começar a fazer a decoração. Então, meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá certo? Agora eu vou tomar banho, banhar as crianças. As crianças, a Ana Amélia, porque a gente já está dormindo. E lavar esse cabelo e se organizar para começar a festa, se Deus quiser. Estão ajeitando as plantas, ó. Então, minha gente, tchau, tchau. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, viu, minha gente? Não sei se eu vou gravar para vocês para aniversário. Não sei se eu vou mais gravar. Mas se eu não for gravar, vai estar tudo lá no canal de mim. Então, tchau, tchau.